Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero que estejam todos bem, comigo está, graças a Deus, gente. São 5 horas da tarde agora, acabei de tomar banho, eu vou terminar de me arrumar ali. Vou só pentear o cabelo, né? Já vesti a roupa. Aí eu vou terminar de me arrumar, porque eu tô indo pra milagres. Eu vou tomar a primeira dose da vacina hoje, né? Graças a Deus. E pedir a Deus, né, gente, que essa vacina venha realmente servir, né? Pra bloquear o efeito desse vírus aí, que vem matando muito, né? A gente sabe que tudo é permissão de Deus, né? Isso só vai acabar quando Deus quiser, quando Deus realmente estender a mão e falar assim, acabou. Mas a vacina tá aí, né, pra tomar, então a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus faz o resto, né, por a gente. E é isso aí, aí eu vou terminar, gente, de me arrumar ali agora. Tô deixando... Já não tá tomando banho que ele vai comigo, nós vamos levar só a Laurinha, né? Ele vai ficar aguardando do lado de fora com ela, enquanto eu entro pra tomar. Aí Vitória e Joel vão ficar na casa da tia dele, né? Da minha cunhada, da irmã de Jane, que mora aqui do lado. A gente vai deixar eles dois lá. Mas enfim, deixa eu cuidar ali. Vou terminar de me arrumar daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Pronto, gente, já tô pronta, né? Tá um pouquinho escuro aí, mas tá valendo, né? Eu troquei só a blusa, que eu acho que a outra não tava muito legal, mas tá bom. Laurinha tá aqui já, toda se bagunçando. Já sanhou o cabelo tudo, não foi? Foi. Foi. Então bora, vamos. Aí é isso, gente. Vamos cuidar agora, que agora já são 5h40. Lá tá marcado pra 6 horas, né? Como eu falei pra você. Aí Jane chamou o vizinho aqui pra ir com a gente, né? Que esse horário não tem mais carro que roda pra cidade aqui. Aí nós... Muma. Jane chamou o vizinho pra ir com a gente. Hum. E vamos lá? Boa. 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 Gente, nós já chegamos aqui O rapaz ficou lá na outra rua Não deu pra entrar pra cá Tem gente demais aqui O rapaz ficou lá na outra rua Porque não deu pra entrar com o carro pra cá Vamos ver Olha lá dentro Como é que tá de gente Gente, olha isso aqui Chamou a senha agora Viu, até a senha A minha é 802 Será que tem gente na minha frente Tem 702 pessoas na minha frente 203, 507, 150, 150 58, 150 51 702, 703, 508, 504 51 52 53 68 63 gente graças a deus já deu certo né graças a deus eu peguei prioridade que eu tava com Laurinha né graças a deus deu certo vamos para esperar gente agora que tá na 171 vocês viram a minha ficha era 702 802 né mas graças a deus deu certo gente graças a deus já estamos em casa né deu tudo certo e ainda bem que eu levei Laura viu gente porque eu ia deixar ela também lá na casa que a minha cunhada falou não é não leva ela não porque para não levar ela né por meio da aglomeração só que eu já imaginei de demorar lá e ela dá trabalho né que ela não fica muito tempo sem mim e sem o pai dela aí mas graças a deus deu tudo certo né vocês viram que eu tinha pegado a senha 802 gente quando eu cheguei lá e tava chamando o Sandy tem muita gente mas graças a deus aí já não falou com um rapaz lá perguntou né se tinha prioridade prioridade com criança e ele falou que sim né e deu tudo certo graças a deus a gente eu vou jantar aqui agora né que eu não comi nada antes de eu tava com fome eu cortei um ovinho para comer né eu fiz a carne mas aí tava sem coragem né cheguei aí eu passei só um ovinho fazer pra jane aqui também aí ele já vai pro posto já estão ligando ali para ele para ele lavar ele nem é porque ele chegou do posto já na hora de sair comigo tava cansado mas aí esse motorista que tá ligando para ele é cliente né aí tem bom dia meu povo gente ontem eu depois que eu jantei né eu fui colocar Laurinha para dormir aí dormir também é por isso que eu não finalizei o vídeo ontem para vocês né mas eu vim aqui só finalizar né graças a deus acordei tô bem né que muita gente falou que dá uma reação até agora não tô sentindo nada né agora já são sete vai dar oito horas da manhã né tá vendo só um pouco aqui no local mesmo nada aplicação assim né no local é normal né ficar mas o braço não tá o movimento tudo não tá doendo pelo menos até agora né e é isso gente aí eu vim finalizar o vídeo pra vocês né espero que tenham gostado que deus abençoe cada um de vocês fiquem todos com deus deus abençoe o dia de vocês e é isso um beijo até o nosso próximo vídeo se deus quiser